Estamos em Cajuri, Minas Gerais, mostrando aqui pra vocês essa cidade maravilhosa. Essa rua aqui que me parece ser do estilo da época. Imagina o trem passando aí, que bacana. E as casinhas ali, que são ainda parecidas com as da época. Colocaram bancos aqui pro pessoal sentar na sombra. Olha que bonito. Cajuri é Minas. E Minas é o mundo. O mundo da gente, não é? Isso aí. Eu ponho Minas pra mim, no coração, tá? Eu sou capixaba, nasci capixaba. Mas eu tenho verdadeira adoração por Minas Gerais. Estamos rodando. Rodando a cidade de Minas. Ali tem uns negócios bonitos na frente, né? Vamos ver, então. Então vamos. Gravando aqui em Cajuri, no estado de Minas Gerais. Uma cidade grande, hein? Olha que nós estamos rodando aqui, ponta a ponta. Ali começa uma estradinha de chão. Então nós vamos voltar. Tá vendo ali, ó? Começa, segue, né? Deve ser mais alguma localidade. E nós vamos voltar, então. Vira lá. Estamos em Cajuri, Minas Gerais. Rodando as ruas aqui dessa cidade maravilhosa. Que tá se apresentando muito bem pro Brasil. Alô, Cajuri. Alô, pessoal daqui. Um abraço, gente. Vamos chegando aqui na Praça da Matriz, ali, né? É. E o que é legal aqui, olha só. Essas árvores ali, os banquinhos pra você ficar. E aqui a linha do trem, ó. Passando ali, ó. Passando. E essas casas aqui, parecidas com as da época. É verdade. Estamos resgatando essas imagens aqui com vocês. Olha que linda. Toda, toda, pintadinha. Olha o pessoal na varanda das suas casas. Que bacana, gente. Jardinado, todos floridos. É bonito, né? Olha essas casas que não são da época. Olha que são. Certeza que são. Isso, é. E aqui a linha do trem, aqui, ó. Tá aí, bem no centro, aqui, ó. Exatamente. Ninguém tirou, preservaram. Lá ao fundo a igreja. Vamos passar próximo da estação ferroviária preservada de Cajuri, Minas Gerais. Olha essa casa antiga aqui, ó. Show. Tudo aqui é show. Olha só. Olha lá. Igreja ao fundo. Atenção, pessoal. Gente, acho que não passa carro aqui. Não é? Não sei. Não, não passa. Nós vamos ter que virar o carro. Tá.